A gente acabou de sair do passeio de barco, tamo indo lá no museu Jane Frank agora, o passeio é maravilhoso, passei nos becos, nos lugares muito, muito bonitos, tem umas casas de barco, cara, são lindas demais, demais, dá vontade de entrar e morar, meu Deus, muito lindo, e a casa Jane Frank a gente vai agora, e eu quero muito que cheguei lá, que você acabou de chegar aqui no museu, aqui não, né, não é aqui, isso aqui é a fila. Mas olha o tamanho da fila, cara, tá surreal a fila, mas eu quero muito, 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 então, partiu esperar, mas olha o tanto de gente, deixei meu pai e o grupo esperando lá na fila, e no caminho a gente passou em muita loja maravilhosa, tipo, muita loja maravilhosa, e aí quando eles estão na fila, eu vou aproveitar pra entrar nas lojas. Eu acabei de sair da loja, não tira muita coisa não, tinha mais coisa de maconha, enfim, eu acabei comprando mais placas pro meu quarto, pra rodar na parede, chípera, que a minha mãe adora, a gente tem coleção, enfim, coisas pequenas. E agora eu vou dar mais uma rodada aqui, ver se eu acho mais alguma coisa. E agora eu vou dar mais uma rodada aqui, ver se eu acho mais alguma coisa. E aí, gente, eu lembro, agora, estou voltando, correndo, correndo, voando, apresentar pro pessoal, provando a comida dele, já teria entrado no museu, e eu ter perdido. Tenho quase certeza que o pessoal já entrou, mas tipo, eles falaram, uma hora de fila, porque hoje eu tô, acho que é uma hora e meia rodando. E tem muita loja, então eu tô evitando olhar pro lado e parar, porque tem muita coisa, então se você ficar olhando, você vai entrar. Deu tempo. Eu acabei de encontrar com eles aqui na fila, já tá bem perto, mas tá uma coisa de não encontrar eles, porque eles deram uma hora de prazer, já tinha passado uma hora, muito tempo. Mas, gente, já tô ali na boca da fila, quase entrando na casa, acho até que já comprou o ingresso, vocês compram. Porque hoje a gente tava pra comprar antecipado, agora não dá mais, tem que pagar a fila sempre. Ai, mas é isso, tô mais calmo, comprei muita coisa, tô muito feliz de ter comprado muita coisa boa e barata, e eu vou esperar pra entrar no museu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Estou acontecendo agora do museu Poxa, vale muito a pena conhecer Lá dentro não pode tirar foto nos lugares De mexer, filmar principalmente Mas vale muito a pena Quem vier por aqui vai Porque vale muito a pena saber um pouco da história dela É uma história bem sofrida Uma vida bem triste Como os pequenos, enfim Mas é muito interessante Tem áudios em vários idiomas Tem espanhol pra facilitar Português, português e português do Brasil Mas enfim, tem outros idiomas Que dão pra ajudar bastante, tanto o inglês Vale muito a pena Quem estiver por aqui, em Amsterdã E vai que vale a pena Acabei de deixar aqui atrás Um brechó vinte Só que eu não vou conseguir entrar Enquanto o pessoal não parar No restaurante pra comer A gente tá indo encontrar um lugar pra comer agora E depois eu volto aqui pra olhar Eles resolveram escolher um restaurante A três quadras do brechó Eu tô indo agora, tipo, voando Mas eu não posso me perder do grupo Sem ficar com o grupo Pode vir, Marcos Lá vem o Marcos Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe pau, toca-lhe pau, toca-lhe pau E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.